Olá pessoal, satisfação de estar com vocês. Caio Baixo Putinique, Gramado, Rio Grande do Sul. Hoje eu quero falar com você que tem comércio, com você que é vendedor autônomo e você precisa de uma máquina de cartão de crédito. Estou aqui para recomendar a máquina de cartão de crédito do Mercado Pago. A máquina de cartão do Mercado Pago, ela imprime o comprovante, como vocês podem ver, temos aqui as bobinas que você vai colocar na sua máquina e ela vai imprimir o comprovante para o seu cliente. Você pode levar a máquina para qualquer lugar. Se você é comerciante e tem um estabelecimento fixo, ela vai ficar no balcão do seu estabelecimento, de forma tradicional. Agora, se você, por exemplo, é vendedor de gás, se você vende roupas, se você vende calçados e você tem que ir até o seu cliente, você leva a máquina junto. Como que é o funcionamento desta máquina? Ela vai se conectar à rede de telefonia celular através do melhor sinal. Por exemplo, você vai a um determinado bairro, um determinado local da sua cidade e a rede de melhor sinal ali é da Vivo. Então ela vai se conectar à rede da Vivo. Você vai a um local e o melhor sinal é da Claro. Então ela vai se conectar à rede da Claro. Você vai a um determinado local e ali o melhor sinal é da TIM. Então ela vai se conectar à rede da TIM. Como que ela faz isso? Através de um chip de celular que já está embutido na máquina, ok? Você também tem a opção de enviar o comprovante da compra no celular do seu cliente. Então fica a seu critério. O melhor mesmo é você imprimir o comprovante. Mas se você quiser mandar o comprovante para ele no seu celular através de mensagem SMS, você manda. Aí você vai me perguntar, caramba, como que eu faço para adquirir essa máquina? É muito simples. Junto deste vídeo vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai até o site do Mercado Pago adquirir a máquina do Mercado Pago com um bom desconto para você, ok? E agora, pessoal, uma dica para você que quer ganhar dinheiro através da internet. Como que faz para ganhar dinheiro com a máquina de cartão do Mercado Pago? A primeira possibilidade, como eu disse, é para quem vende produtos, para quem tem comércio, receber os pagamentos que os clientes fazem através de cartão de crédito com a máquina. Ok? Essa é a primeira. Vamos para a segunda. Você pode ganhar dinheiro com a máquina do Mercado Pago revendendo máquinas. Como que é possível? Vou explicar para você. Através do link que vai ficar junto deste vídeo, você vai acessar o site do Mercado Pago e vai comprar a máquina, ok? No momento que você compra a máquina do Mercado Pago, você também recebe o direito de revender máquinas. O Mercado Pago vai disponibilizar para você um link específico para que você indique também pessoas e você ganhe dinheiro. E aí você vai me perguntar, Caio, a quanto que eu posso ganhar vendendo máquinas do Mercado Pago? Você vai ganhar, cada máquina que você vender, R$150,00. Exatamente isso, R$150,00 por cada uma máquina que você vender. E você pode vender de duas maneiras. A primeira é simplesmente pegando o link que você vai ter e repassando para as pessoas, para a sua rede de contatos, para os seus familiares, para as pessoas que têm comércio no seu bairro, divulgando nas suas redes sociais. Se você quiser anunciar na internet, em sites pagos, também pode. A segunda maneira é você comprar do Mercado Pago por um determinado valor e revendendo pelo preço que você quiser, que você conseguir. Por exemplo, você vai acessar o site do Mercado Pago através do link que eu estou disponibilizando para você. Vai adquirir a máquina do Mercado Pago pagando, por exemplo, R$360,00 pela máquina, certo? O Mercado Pago vai enviar para a sua casa. Repetindo, você vai ter um link específico para você. O que você faz quando você compra uma máquina, você vai comprar uma máquina, vai ter um link para você repassar e revender máquinas ganhando R$150,00 cada uma. O que você faz? Comprou uma máquina, tem um link, certo? Você vai clicar no próprio link e vai adquirir mais uma máquina. Vai pagar novamente R$360,00. Acontece que o Mercado Pago vai te pagar a comissão, que é R$150,00. Então a máquina vai sair para você por apenas R$210,00. Aí você está com a máquina em mãos e você revende ela por R$360,00, por R$400,00, por R$500,00. Então você adquire uma máquina, paga R$360,00. Você tem um link, você clica no seu próprio link, compra a máquina, ganha a comissão do Mercado Pago de R$150,00 e a máquina sai para você por R$210,00. E aí você pode vender, se quiser vender pelo preço de mercado, que é R$360,00, você vende. Se conseguir vender por mais, o lucro é seu. Aí você pode me perguntar, quer pai, eu posso fazer isso? Você pode clicar no meu próprio link e adquirir a máquina do Mercado Pago, ganhar a comissão de R$150,00, conseguindo a máquina por R$210,00? Sim, é lógico que pode. Porque o que interessa para o Mercado Pago é eles venderem as máquinas. Não interessa se ele vai vender para você, para o João, para a Maria, para o Pedro ou para o Joaquim. Interessa que o Mercado Pago está vendendo as máquinas. Interessa que, se alguém vende a máquina, ganha R$150,00. No caso, é você que está vendendo a máquina. Não interessa quem vai clicar no seu link. Se é você, se é os seus amigos, se é alguém que você indicou através da internet. 100% legal. Hoje no Brasil todos precisamos ter várias fontes de renda. Porque o Brasil hoje funciona da seguinte maneira. O emprego tradicional, normal, ele garante a sobrevivência. Apenas isso. Então se você quer dinheiro para comprar um terreno, para comprar uma casa, para comprar um apartamento, para viajar, enfim, para ter uma vida melhor, você tem que ter várias fontes de renda. Então você que já tem um emprego, quer uma renda extra, aqui está a dica. Máquina de cartão do Mercado Pago. Se você conseguir durante o mês revender 10 máquinas, você vai ganhar R$1.500,00. Apenas indicando o link ou então comprando as máquinas, elas chegando até a sua casa e você revendendo. Uma dica importante pessoal, se a pessoa comprar através do seu link, então ela já vai criar a conta no Mercado Pago e já vai estar a máquina no nome dela, ok? Caso você compre as máquinas, elas cheguem até a sua casa, elas chegarão no seu nome, no seu cadastro. Elas chegarão linkadas à sua conta do Mercado Pago. Você vai vender a máquina, vai pedir para o cliente criar uma conta no Mercado Pago e consequentemente terá lá o e-mail do cliente. Então você vai acessar o seu painel no aplicativo ou no computador e lá vai fazer a transferência da máquina, ok? Vai ter um local apropriado onde você vai indicar para o Mercado Pago. Olha, essa máquina aqui, número tal, eu quero que você transfira ela para a conta do fulano de tal, no caso o seu cliente. Repito, apenas indicando o link, a pessoa cria a conta no Mercado Pago e a máquina já vai no nome dela. Se você comprar elas chegarem até a sua casa, aí você precisa fazer essa conexão. No painel de controle da sua conta vai estar lá, máquina número tal. Aí você vai lá e transfere para o e-mail do seu cliente, ok? Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Como ganhar dinheiro com a máquina de cartão do Mercado Pago. Um grande abraço. Que Deus ilumine. Eu de cá e a você de lá.